Morre aos 38 anos a cantora paraibana Elisa Clívia, ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró. Ela estava aqui em Aracaju divulgando um novo CD e ia realizar shows. O acidente aconteceu no centro da capital. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu por volta de uma e meia da tarde no cruzamento entre as ruas Maruim e Arauá, no centro de Aracaju. Eles também contam que o carro de passeio com placa de Maceió, que levava a cantora Elisa Clívia e parte da banda, teria invadido a preferência e bateu com o ônibus. As imagens da câmera de segurança de uma loja flagraram a hora em que tudo aconteceu. A pancada foi na lateral esquerda e atingiu a cantora e o motorista. Esta mulher, que mora em um prédio vizinho, foi a primeira a chegar e ajudou a socorrer as vítimas. E aí estavam os cinco integrantes do carro, o casal, que é a moça da banda, a ex-vocalista da banda Cavaleiros do Forró, ela estava agonizando atrás e o rapaz também estava agonizando. E como a gente viu, estava muito grave e ela acabou falecendo, coisa de dez minutos. Ela acabou falecendo junto com ele. Primeiro foi ela, depois foi o rapaz. E o rapaz do motorista estava bem mal mesmo, gritando, estava desmaiando quando eu cheguei. E foi na hora que eu prestei socorro, peguei na mão dele, me liguei o carro, ele tentou ligar o carro. Eu puxei a chave do carro e ele começou a gritar, pedir socorro, me ajude, me ajude. Eu segurei na mão dele o tempo todinho, até graças a Deus eu conseguir reagir a ele. E ele, graças a Deus, se levou para o ponto de socorro. O passageiro, que estava do lado dele, estava com a pancada ao lado das costelas, e o outro também com a costela, mas deu o apoio porque os dois estavam do lado dele. Você guardou todo o material deles? Eles me deram tudo, a sofona, o CD, os documentos com todo, as carteiras de motorista, o celular, me deram tudo. E eu passei para a polícia militar os documentos. Só fiquei com a sofona e o CD. Este rapaz também chegou na hora do acidente. Ele ainda estava em estado de choque com o que viu e lamentava. O ônibus veio pela preferencial dele, Arauá, e o veículo, o que bateu, ele avançou a preferencial. Ele veio descendo o Maruim e, no entanto, a preferencial é do ônibus que vem da Arauá. E aconteceu nesse sinistro aí agora. Não tem muito o que ser feito. O que deu para ser feito, a gente fez na hora, tentar prestar os primeiros socorros. Mas, infelizmente, vieram duas pessoas a óbito. No carro, estavam cinco pessoas. Três foram socorridas e encaminhadas ao Hospital de Urgência de Sergipe. Cleberton José dos Santos está em estado grave. João Paulo Tavares da Silva e Paulo Teixeira de Carvalho estão internados no setor de trauma. A cantora, Elisa Clívia, de 38 anos, e o namorado, que era baterista, Sérgio Ramos da Silva, conhecido por munição, de 37 anos, morreram na hora. Elisa pediu para trocar de lugar com o rapaz que estava do lado direito. De acordo com testemunhas, a cantora e o baterista estavam no banco de trás, sem um cinto de segurança. Elisa Clívia estava há três meses em carreira solo e cumpria a agenda de shows aqui em Sergipe. O primeiro show seria na sexta-feira, na cidade de Pirambu, a 44 quilômetros da capital sergipana. Esta foi a última postagem pela cantora nas redes sociais. Elisa também estava divulgando o novo trabalho na imprensa em emissoras de rádio e TV. Essas são as últimas imagens de Elisa em um programa de TV. Eu quero abraçar todos os meus sergipanos, galerinha massa, os meus fãs amados, que está todo mundo aí na sintonia. Após essa participação, ela ia para outras emissoras quando se acidentou. A cantora é ex-vocalista de bandas famosas de forró, mas foi no Cavaleiros do Forró que teve a carreira projetada, onde ficou por 10 anos. Depois, ela participou da banda Cavalo de Aço com o ex-companheiro Jailson. Elisa tinha 20 anos de carreira musical e uma legião de fãs. Integrantes da banda ainda custavam acreditar no que tinha acontecido. Eu estava terminando de fazer umas coisinhas assim no hotel, eu estava arrumando minhas malas e tudo mais, mas de repente o WhatsApp da gente começou, um foi um atrás do outro. Pim, 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 tocando, tocando. E aí corre aqui, aconteceu um acidente com a Elisa, ela morreu, morreu munição também. Eu fiquei, ainda estou assim ainda. Estou aqui, não caiu a ficha ainda. Estavam fazendo divulgação do novo trabalho, é isso? Estourar legal aí. Vários shows aí a gente tem, tínhamos uma agenda aí completa aí para... Coisa grande mesmo. Carreira solo, ela é ex-cavaleira do forró, passou várias bandas aí, Cavalo de Aço também. Aí agora aconteceu um negócio desse aí. Como é que está toda a banda no hotel? Chocados. Situação bem difícil. Quem era a Elisa para vocês? Para mim mesmo, ela era uma mãe. É triste, né? Olha, e a repórter Valéria Santana vai trazer agora mais informações sobre o estado de saúde das outras vítimas do acidente. Boa noite, Valéria. Oi, Jovan, boa noite para você, boa noite a todos que assistem ao Jornal do Estado. As últimas informações dão conta de que as três pessoas que foram encaminhadas ao Uzi, elas tiveram diversos ferimentos. Mas de acordo com a nota divulgada pelo SAMU, o Cleberton José dos Santos, que foi retirado das ferragens, ele passou por tomografia cervical, abdominal e de crânio. E que ainda está passando por exames. De ultrassom abdominal e também avaliação do neurologista. As informações dão conta também de que o Cleberton José dos Santos, ele está internado na ala vermelha. Isso significa que o estado de saúde dele é considerado grave. Os outros dois, que são o João Paulo Torres da Silva, empresário, e o Paulo Teixeira de Carvalho, que é o sanfoneiro, eles estão internados na ala verde. Ou seja, é a ala de trauma. Eles permanecem internados e ainda não temos informações de quando eles serão liberados. A outra informação que nós temos é de que os corpos de Elisa e do baterista, o munição, continua no ML e eles serão encaminhados para a Paraíba. Ele será enterrado na capital e ela será enterrada na cidade de Livramento, que fica no interior da Paraíba. Inclusive, a prefeita já deu aí, decretou, luto de três dias. Voltamos ao estúdio, Gilvan. Obrigado, Valéria. Por meio de nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Aracaju, CETRANSP, vem a público emitir profundos votos de pesar pelo acidente que aconteceu na tarde desta sexta-feira e que vitimou a cantora Elisa Clívia e o marido dela. A empresa de ônibus Autoviação Paraíso considera o caso uma fatalidade e segue a disposição das autoridades de trânsito para apuração das causas do lamentável fato. Obrigado.